Música Beleza amigos, aí ó Vou trazer pra vocês hoje uma pesca de traíras Espero que vocês gostem Espero que pegue também peixe Vamos lá, tentar arriscar Vlog, os mausers E vamos lá, tentar pegar essa traíra Dá uma olhada no lugar Olha isso Olha onde está aí Dá uma olhada no Ju, ó Jogando A hã A hã A hã A hã A hã O Tchau, tchau 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 Tchau